A gente fala muito sobre as bicicletas, principalmente as bicicletas elétricas, que têm se envolvido em muitos acidentes. E a nova regulamentação para o uso de bicicletas, bicicletas elétricas, scooters, está em vigor desde 2023. E para divulgar essa nova regulamentação, é que o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas deu início a uma campanha educativa. A reportagem é do Isael Espíndola. Bicicletas, bicicletas elétricas, bicicletas motorizadas, scooters e autopropelidos, que são skates e patinetes elétricos. Muitos deles estão transitando pelas ruas de Três Lagoas. É a modernidade que chegou quando o assunto é locomoção. Mas como no trânsito todos são agentes, esses veículos também precisam de regulamentação e principalmente que respeitem as leis de trânsito. Para divulgar a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é que o Departamento de Trânsito de Três Lagoas deu início a uma campanha educativa, como explica Caroline Feliciano Cruz, coordenadora de educação para o trânsito. Bom, a gente está aqui no pontapé inicial das campanhas voltadas aos ciclistas e aos condutores dos autopropelidos. A gente sabe que tem muito veículo novo surgindo no mercado e recentemente o CONTRAN lançou uma nova legislação que fala sobre o assunto. Então a gente está aqui num local de bastante circulação, na ciclofaixa da Lagoa Maior. Passa bastante ciclista por aqui, condutor de bicicleta, de bicicleta elétrica. E a gente está tentando conscientizar de um por um, porque a nossa preocupação, a preocupação da administração municipal é essa, de orientar para reduzir cada vez mais o número de sinistros de trânsito aqui em Três Lagoas. A Blitz é educativa e iniciou nesta terça-feira, vai acontecer em outros pontos e novas datas aqui em Três Lagoas. Serve para divulgar a nova legislação para bicicletas elétricas, ciclomotores, principalmente as bicicletas artesanais. A resolução 996 de 2023 do CONTRAN especifica esses veículos. Foi publicada em 22 de junho de 2023 e o objetivo dessa resolução é aprimorar a definição dos veículos. Estabelecendo as linhas de fronteira entre uma tecnologia e outra e, dessa forma, facilitar o registro e o licenciamento nos órgãos locais de trânsito. A coordenadora de educação para o trânsito destaca que ainda não se sabe ao certo o número de acidentes envolvendo esses veículos. Mas se sabe os riscos que eles podem promover quando utilizado de forma errada, como pontua a coordenadora Caroline. A gente está fazendo um estudo ainda, porque ainda tem muitos veículos novos e adaptação nova sobre a bicicleta elétrica. Inclusive você que tem bicicleta elétrica, dá uma lidinha lá nas orientações da nova legislação para ver se a sua bicicleta elétrica você vai precisar de habilitação ou não. E nós temos esse estudo que a gente está fazendo através do GGT, que é o Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito, e em breve a gente vai estar soltando para estar sendo divulgado também. De acordo com o levantamento preliminar da Polícia Militar de Trânsito, nos dois primeiros meses de 2024, foram registrados seis acidentes com bicicletas elétricas em Três Lagoas. Em 2023, ocorreram 71. A quantidade de acidentes com ciclomotores também é alta. Já soma 80 casos em 2024. Ficam definidos como ciclomotor, veículo de duas ou três rodas com motor de até 50 cm³, limitado a uma velocidade máxima de 50 km por hora. Bicicleta, veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo para efeito do Código de Trânsito Brasileiro, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor. Equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, patinetes, skates e monociclos motorizados. A resolução serve para ajudar e preservar vidas de motoristas, ciclistas e usuários de ciclomotores. Quem foi abordado durante a Blitz Educativa, aprova a iniciativa, já que tem muitos ciclistas desrespeitando as leis de trânsito. Presta muita atenção, né, andar na ciclovia certinho, nas faixas que precisa andar e às vezes acabar causando alguns acidentes, algumas coisas, mas por desatenção mesmo. É, com certeza, né, é por causa que assim, às vezes a gente quer passar, mas o carro está com pressa, não dá preferência para a gente, porque no caso o carro é prejudicial para a gente, que pode machucar a gente, né, e a gente também ciclista não tem a consciência de estar parando, na maioria das vezes a gente sempre passa. Você acha então que é o dever de todo mundo saber a legislação de trânsito, principalmente ciclista? Com certeza, o ciclista principalmente precisa saber.